Eu te amo Nos meus sonhos só vejo você Que me acorda com beijos de amor E desperta no meu coração A doçura feroz de um vulcão Que explode de felicidade Pro meu mundo só quero você Pra valer o meu sonho de amor Só você é capaz de acender Essa luz de intenso prazer Que não deixa lugar pra saudade Nunca mais O teu sorriso vai fugir de mim Sempre mais E mais, e mais, e mais, e mais Eu vou ficar afim Eu te amo Eu te amo E o nosso sonho nunca vai correr Eu te amo E essa verdade vai prevalecer Eu te amo Te quero demais Meu mundo é você Tá lindo, tá lindo No meu mundo só quero você Eu te amo Você Pra valer o meu sonho de amor Só você é capaz de acender Essa luz de intenso prazer Que não deixa lugar pra saudade Nunca mais O teu sorriso vai fugir de mim Sempre mais E mais, e mais, e mais, e mais, e mais Eu vou ficar afim Eu te amo E o nosso sonho nunca vai morrer Eu te amo E essa verdade vai prevalecer Eu te amo Te quero demais Meu mundo é você Nunca mais O teu sorriso vai fugir de mim Sempre mais E mais, e mais, e mais, e mais, e mais Eu vou ficar afim Eu te amo Eu te amo E o nosso sonho nunca vai morrer Eu te amo Eu te amo Eu te amo E essa verdade vai prevalecer Eu te amo Te quero demais Meu mundo é você Diga Diga eu te amo agora Não deixa pra depois não Eu te amo Eu te amo E o nosso sonho nunca vai morrer Eu te amo